A volta do feriadão foi boa, não foi? Só que vai ficar melhor ainda se você trocar de carro aqui com a Giancarveículos. Por quê? O IPI reduzido foi prorrogado, as promoções aqui da loja também foram prorrogadas, ou seja, é a oportunidade que você estava esperando. Presta atenção nesse super Peugeot. É isso, Jonathan? Peugeot 307, 2.0, automático, carro com airbag, ABS, bancos em couro, ar-condicionado, o mais barato de Curitiba, R$ 33,900, eu vou fazer pra você hoje R$ 32,900. Opa, gostei, hein? Tem negociação aqui, cliente Shop Tour, Mareia, agora HLX, isso? Isso, essa é uma HLX 1.8, carro com vidro elétrico nas quatro, direção hidráulica, caro-condicionado, isso é uma raridade de encontrar aqui em Curitiba. Tá, preço. R$ 16.900 pra você. Carro R$ 2.003 do jeito que você gosta, hein? Agora a gente vai trazer ideia. Fiat Idea, LX Fire 1.4, carro completasso pra você. Preço. R$ 26.900. Carro 2008, gostou? Nós estamos na João Fars? 833. E o telefone, vai? 3279-1100. Vem correndo.